Olá pessoal, tudo bem? Resolvi ligar minha câmera aqui pra falar de coração com vocês sobre o cupom da vez. Quero falar aqui toda a minha experiência, o que eu tô achando. Eu já tô utilizando ele tem mais de 3 meses. Quero contar aqui tudo pra vocês, principalmente agora, final de ano, a gente quer ganhar uma grana, né? Uma grana esta, complementar pra tá ajudando no Natal, no Ano Novo. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou tá te falando como você não perder dinheiro e principalmente se você não quer cair em golpe aí com o cupom da vez. Fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que eu vou tá tirando todas as suas dúvidas possíveis. Bom, gente, primeiro de tudo, resolvi aí tá adquirindo ele. Como falei, já tem um tempo. Eu venho fazendo aí toda a atividade dele passo a passo. A gente sabe que o momento não tá favorável, né? Empregos tá bem complicado, eu não tô conseguindo emprego. Então eu resolvi aí tá adquirindo o cupom da vez pra ver se me ajudava. Já que eu vi muitas pessoas, quero deixar até um ponto bem claro, eu vi muitas pessoas famosas falando bem e principalmente pessoas ali do meu convívio também falando bem. Postando o que tava ganhando, tinha resultados, então eu falei, eu vou testar também, né? Fiquei meio cética no começo, não acreditei muito, igual você tá aqui pesquisando, mas eu resolvi testar. Gente, nada mais é do que você tá validando cupons. Esses cupons de lojas famosas, das lojas do nosso cotidiano aí, como Marisa, como Casas Bahia, você vai tá validando esses cupons ali dentro do cupom da vez. É bem fácil, tá? É bem prático mesmo. A partir do momento que você já adquire, você tem todo um passo a passo pra tá seguindo dentro do cupom da vez. Não tem mistério, tá? Você vai tá validando esses cupons. E aí, como eu tenho um bebê pequeno, né? Eu fazia ali nas sonecas dela, fazia de madrugada, né? Conseguia fazer ali todo o passo a passo que o aplicativo pede pra gente tá sendo remunerado. Então, você pode fazer em qualquer momento ali do seu dia a dia, porque o aplicativo funciona 24 horas por dia. E, gente, eu tô conseguindo tá tirando, tá? Depende aí muito do meu esforço, do meu passo a passo. Eu consigo tá tirando aí entre 250 a 300 reais todos os dias ali no cupom da vez, tá? Fazendo, né? Todo o passo a passo, como eu falei pra vocês. Às vezes eu tiro 200, às vezes quase 200. Vai depender muito realmente do meu esforço, tá? Eu deixei aí tá acumulando uns 4 dias, né? Essa aqui é uma das minhas... dos meus saques no cupom da vez. Resolvi aí tá acumulando esses 4 dias pra tá falando aqui pra vocês sobre ele. Então, sim, tá pagando, pessoal. E como é final do ano, aproveita essa oportunidade. Eu não sei até quando vai durarem as vagas do cupom da vez. Porque eu leio um aplicativo muito fácil mesmo. E todo mundo tá aí apostando nele, né? Pra tá complementando aí final do ano. Então, é uma ótima oportunidade pra você tá começando aí, né? A tá ganhando uma grana, principalmente agora, né? Nessas épocas de festa. Então, eu não sei até quando vai durarem as vagas. Corre e aproveita o cupom da vez. A partir do momento que você já adquire, você consegue já ter o seu valor de investimento já ressarcido. Porque realmente tem muitas atividades, muito... Os cupons lá pra você tá validando são centenas de cupons. Então, você consegue ter aí esse valor ressarcido muito rápido. E, gente, presta muito bem a atenção, tá? Toma muito cuidado aonde vocês forem comprar. Pra vocês não perderem realmente o seu dinheiro. O cupom da vez só vendido mesmo pelo site oficial. Que é esse aqui, ó. Que tá na descrição e no primeiro comentário. Que é o site aí que tem seu suporte. E, principalmente, ali, a sua garantia de compra. Que é muito importante, tá? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo e tchau.